Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja novamente bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Hoje para falar de um tema importantíssimo para a cidade, a construção do trecho norte do Rodoanel, que terá 25 quilômetros dos seus 44, passando aqui pela cidade de Guarulhos. Para falar comigo sobre este tema, recebo aqui hoje no estúdio Plínio Soares dos Santos, gestor de urbanismo da Prefeitura. Olá Plínio, obrigado por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta. Olá Leandro, bom dia a você, bom dia ao Hermes da DERSA, bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Também com a gente, já adiantou aqui o Plínio, Hermes da Silva, gerente de relações institucionais da DERSA. Olá Hermes, obrigado por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta. Bom dia Leandro, bom dia aos telespectadores da TV Câmara Guarulhos e a nossa participação aqui na TV em Pauta, né? Câmara em Pauta, isso. Câmara em Pauta, ok. Aproveite e participe com a gente, já que você está navegando aí pela internet. Mande o seu e-mail para câmaraempauta, arroba camaraguarulhos.sp.gov.br. Mande o seu e-mail com sugestões de temas que você gostaria de ver aqui discutidos, conversados, no nosso Câmara em Pauta, esta mesa redonda. Vou começar pelo Plínio. Plínio, para se instalar o Rodoanel na cidade de Guarulhos, a obra passa por fases, é isso? Quais são as fases? Queria que você explicasse para a gente poder entender. Exatamente. Existe um processo de licenciamento que é feito em obras dessa envergadura e em obras que ultrapassam o limite do município. Então, estabelecido por legislações federais, resoluções de temas e que define, entre outras coisas, que as obras devam ser, no caso de São Paulo, ser apreciadas pela CETESB e que vá estabelecer um rito nas etapas de análise que envolvem uma participação popular através das audiências públicas. E o Estado, através do CETESB, divide em três etapas o processo de licenciamento. A etapa inicial, que é a etapa de licença prévia, que permite ao empreendedor o desenvolvimento mais profundo e rigoroso do projeto, bem como um processo licitatório. Nós temos a seguir uma etapa de licença de instalação, que autoriza o empreendedor a iniciar as obras. E, por fim, a licença de operação, que permite o funcionamento pleno da atividade, no caso da rodovia. Essas licenças estão ok aqui na cidade, Hermes? Estão, sim. A Rodanel, o empreendimento que a gente chama de empreendimento, o Rodanel Norte, trecho Norte, ela tem já a licença prévia e também já tem a licença de instalação da primeira prioridade, prioridade 1. Quer dizer, a CETESB garantiu também, com todos os impactos ambientais envolvidos, que a obra pode ser executada. Perfeitamente. Perfeito. Quando a gente vai fazer a pesquisa, para concluir aqui o programa, para fazer o programa, eu li algumas coisas a respeito do Rodanel, de que seria uma obra, na verdade, antiga, que deveria ter saído do papel muito antes, na década de 50, 60. É verdade, Hermes? É verdade. Informações que nós temos aí dão conta de que o Rodanel já vem sendo discutido há praticamente 40, 50 anos. A necessidade de um anel perimetral circundando a capital e a região metropolitana de São Paulo para ordenar o tráfico de passagem da nossa metrópole. Porque, como todos sabem, a região metropolitana de São Paulo recebe 10 rodovias, grandes rodovias, perpendiculares que chegam à nossa região metropolitana. E há um grande tráfico de passagem no centro dessa região metropolitana, principalmente através das marginais Tietê e Pinheiros. Então, o Rodanel tem como premissa ordenar esse tráfico de passagem. E por que você demorou tanto a sair do papel essa obra? É, primeiro porque é uma obra de grande vulto, uma obra que tem implicações seríssimas no meio ambiente da metrópole, uma metrópole que cresceu ao longo dos últimos 50 anos de forma muito desordenada e que, com isso, fica muito difícil implantar um empreendimento, uma rodovia desse porte, numa região bastante sensível, como é a região metropolitana de São Paulo. Então, houveram inúmeras tentativas, discussões, além dos custos que são necessários para a execução do empreendimento desse porte. E o que está faltando para concluir o Rodanel é o trecho leste, 45% das obras concluídas, é isso? É, o trecho leste está sendo executado pela iniciativa privada, através de uma concessão do governo do Estado. Eu não tenho aqui informações detalhadas do avanço das obras, como é que está o cronograma, mas sabemos pela imprensa que está bem adiantado. E o trecho norte aqui tem prazo para ser entregue? Tenho. O trecho norte iniciou-se agora, já obra a questão de 40, 50 dias, e nós temos um prazo de 36 meses para entregar essa obra. Legal. O tamanho total do Rodanel, 177 quilômetros. Plínio, gostaria que você, como gestor de urbanismo aqui da nossa cidade de Guarulhos, explicasse um pouquinho dos impactos que o Rodanel vai causar a moradores, a natureza, enfim. Vamos começar pelos impactos sociais. Vai cortar alguns bairros de Guarulhos, é verdade? Procede? Então, Leandro, antes de responder a sua questão, eu acho importante complementar alguns aspectos que foram tratados aqui. Primeiro, sobre as licenças. É sempre bom lembrar que o que o Hermes chamou a atenção para a licença parcial, o que a gente chama da prioridade 1, ela vem condicionada a uma série de exigências que precisam ser cumpridas. Algumas antes do início das obras, outras durante a execução da obra. Então, hoje a Prefeitura, muito embora já, de fato, já tenha sido liberadas as licenças, o que a Prefeitura tem feito é monitorar, acompanhar, para fazer valer, fazer cumprir as condicionantes, as exigências que são parte integrante do processo licitatório. Esse é um ponto. Segundo, você perguntou sobre a questão do rodoanel, de um modo geral, e a importância dele. Eu também gostaria de dizer, enquanto urbanista, se você me permite, é sempre bom lembrar que tem um debate mais amplo aí, e que a gente precisa enfrentar esse debate. A gente precisa sempre refletir sobre o modelo de mobilidade que tem sido adotado hoje pelo Estado, de modo geral, sobretudo no caso da região metropolitana de São Paulo. Então, o Hermes lembrou que o rodoanel já vem na agenda do governo estadual já há muitos anos. Há 10, 12 anos atrás, nós tivemos um debate intenso aqui, eu participei desse debate aqui em Guarulhos, quando se retomou essas discussões sobre o rodoanel, e uma das questões importantes naquele momento que se discutia eram as alternativas de traçado. Naquele momento, o conceito de rodoanel era um anel mais amplo. Na verdade, ele não passava dentro do limite do perímetro urbano de Guarulhos, ele passava ao norte da Serra da Cantareira, por trás de Mariporã. Então, a discussão tinha um outro conceito. Isso foi revisto. Então, esse novo desenho de rodoanel que está, de fato, sendo implantado... E qual o motivo da mudança do traçado, para que se passasse aqui por dentro da SEDAC? O Hermes talvez possa explicar um pouco melhor, mas acredito que uma das questões é a questão econômica. Na verdade, o traçado seria muito maior do que esses cerca de 177 quilômetros. mas tem outras razões que a DERSA pode explicar melhor. Agora, o que é importante destacar nesse aspecto? Primeiro, que a premissa adotada, especialmente no caso do traçado em Guarulhos e São Paulo, trecho norte do rodoanel, ela trabalha entre o limite da franja urbana e as áreas de preservação. E isso traz à tona uma série de novos impactos. Aí eu faço o gancho para poder também responder um pouco a questão que você coloca. Diferente do trecho sul, em que boa parte, senão a maior parte do traçado se dá em áreas pouco adensadas ou não adensadas. Então, portanto, a gente fala muito mais de impactos ambientais. Ou do trecho oeste, que está muito mais dentro do perímetro urbano, os impactos ambientais são menores. O trecho norte tem algumas características muito peculiares. Por estar no limite da franja, na transição entre urbano e rural ou de preservação, ele traz o que a gente classifica de impactos socioambientais. E torna mais complexo, em alguns casos, essa análise de impacto. É que são os dois grandes pontos a serem analisados aqui em Guarulhos. Os impactos sociais e os ambientais, os socioambientais, portanto. Exatamente. E aí, vale lembrar também que nós estamos na terceira geração de anéis. Na década de 20, nós tivemos em São Paulo o primeiro conceito de anel no centro histórico. Posteriormente, nós tivemos a segunda geração, que envolvia a marginal Tietê, a marginal Pinheiros. E agora nós estamos nessa terceira geração. Lembrando que eles têm prazo de validade. Então, nesse sentido, o que nós colocamos, enquanto prefeitura também, é a necessidade de a gente pensar em outros modais de transporte. A importância disso, sobretudo, quando eu falo do modal, da modalidade de um outro meio de transporte, sobretudo apostando no modal ferroviário e aí o transporte sob trilhos, no transporte de massa. Então, no início, quando eu falei da necessidade de refletir sobre o modelo de mobilidade adotado na região metropolitana, na verdade, implica em pensar em novas alternativas. Nós não possamos ficar refém desse modal rodoviário. E aí, sobre os impactos. Quando, da apresentação da proposta, através dos estudos de impacto ambiental e dos relatórios de impacto ambiental que foram elaborados pela ADESA, a prefeitura constituiu um grupo de trabalho, e esse grupo, capitaneado pela Secretaria de Governo, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, couber esse grupo, fazer as análises desse material e elaborar, então, um parecer sobre os possíveis impactos que aconteceram em Guarulhos. Isso foi objeto de uma discussão intensa, não só dentro da prefeitura, mas com outros atores sociais que participaram desse debate. E disso gerou um relatório que foi, então, encaminhado, quando, da realização da audiência pública, em janeiro de 2011, foi, então, encaminhado pelo prefeito para que fosse considerado nas análises de impacto pela CETESB, que é o órgão licenciador. E aí, vale destacar, nesse documento, alguns pontos importantes. O primeiro deles, volto a dizer, do ponto de vista ambiental, nós tínhamos como preocupação a supressão de uma extensa área de vegetação, e isso, para nós, é um problema grave. Segundo, o método construtivo adotado, que, no caso específico de Guarulhos, é um método que se apoia nos cortes e aterros, portanto, nós estamos falando aqui de uma rodovia de alta velocidade, ela... Quer dizer, são morros, você corta o morro e aterra os vales, é isso, para deixar plano? Não, 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 nós não aterramos os vales, nós cortamos os morros e os vales são feitos em obra de arte. Essa terra dos cortes vão para áreas específicas, a gente chama de DME, que são áreas degradadas, que são aterradas depois de preparadas, mas os vales não são aterrados. Só para quem não está acostumado ao termo, então, o que significa obra de arte, exatamente? A obra de arte são as pontes e viadutos ao longo da rodovia. Isso aqui não deixa de ser obras de arte, de verdade. São pontos e viadutos, isso. Pois não, Plínio, para a gente concluir, eu já vou fechar o primeiro bloco daqui a pouquinho, mas na volta a gente vai continuar com o assunto. A partir dessa análise do impacto, especialmente ambiental, e aí considerando os impactos de corte e aterros, porque, como o Hermes lembrou, muito embora haja e houve um esforço grande dessa para minimizar esses impactos, quando a gente fala de corte e aterros, nós estamos falando de uma intervenção cirúrgica em que você tem que prever, na engenharia, alternativas, seja para estoque dessas terras que são retiradas e depois reutilizadas ou não. Então, tem todo um procedimento aí, que a Prefeitura chamou a atenção e fez alguma série de recomendações para que se tomassem os devidos cuidados quando é do início das obras. Outro aspecto importante diz respeito aos impactos sociais. Desde o início, na expectativa de construção da obra, a Prefeitura tem chamado a atenção para a necessidade de se reduzir ao máximo possível o número de famílias que seriam reassentadas. Portanto, o impacto nas áreas urbanas. E é importante destacar, os estudos iniciais da DERSA previam só em Guarulhos mais de mil famílias. E, ao longo do processo e das conversas que foram feitas, a gente hoje conseguiu reduzir consideravelmente essa ordem de grandeza, mas continuamos muito preocupados com os encaminhamentos que vão ser dados, seja para as indenizações, seja para o reassentamento das famílias. Perfeito. Eu só vou interromper um minutinho porque eu preciso fazer um intervalo, mas na volta, então, a gente vai aprofundar melhor esse assunto sobre os impactos sociais e ambientais, melhor para que você, em casa, possa entender o que vai acontecer. Eu tenho alguns nomes de bairros que eu quero citar para a gente conversar. o Hermes, você e eu, para a gente entender se vai passar mesmo Rodonel por esses bairros. A gente pode discutir um pouquinho aqui a questão do traçado e a questão da construção em si com as obras de arte e os muros de contenção também que devem ser feitos aqui. Câmara em Pauta faz uma pequena pausa, mas já já a gente volta com mais Rodonel para você. Até já. A Câmara de Guarulhos passou a contar com estagiários para as atividades administrativas. por meio de convênio com o Centro de Integração e Empresa-Escola. Os estudantes são de ensino médio e superior e atuam nas áreas de comunicação, administração, tecnologia da informação e consultoria jurídica. Eles têm a oportunidade do primeiro emprego e do aprendizado em importantes setores da administração da Câmara. A contratação de estagiários é uma das medidas de modernização do Legislativo. Acesse facebook.com barra tv Câmara Guarulhos e saiba mais. Câmara em Pauta de volta. Hoje falando sobre a construção do trecho norte do Rodonel na cidade de Guarulhos. Os 25 quilômetros de 44 do trecho norte passarão aqui na cidade. Recebo hoje aqui para falar com a gente mais uma vez voltando do intervalo. Plínio Soares dos Santos, gestor de urbanismo da Prefeitura e Hermes da Silva, gerente de relações institucionais da Dersa, que é a empresa responsável pela construção do Rodonel. Vamos então aprofundar um pouquinho os impactos que o Rodonel vai causar na cidade, principalmente começando pelos sociais. Plínio e Hermes, e vocês fiquem à vontade para responder, eu vou citar o nome de alguns bairros que seriam ou cortados ou que o Rodonel atingiria trechos importantes desses bairros. Vocês me confirmam se o traçado original ainda vai cortar esses bairros ou não. Recreio São Jorge. Plínio e Hermes. Passa próximo. Próximo ao Recreio São Jorge. Jardim Fortaleza. Isolaria o bairro ou não? Não, não isolaria, mas passa próximo também. Residencial Bambi. Também. Água Azul. Água Azul passa, não, não passa no centro, passa próximo, mas acho que não deve ter diferença ali com imóveis residenciais. Recreio Robert. Não. É que eu não trouxe aqui o traçado, na verdade, eu não sabia que você ia me perguntar esses bairros, né? São muitos bairros que tem, então eu não tenho de cabeça todas essas informações. Mas se souber, pode falar também, viu, Plínio? Recreio Robert passa? Eu também não tenho Robert passa ali. E nenhum desses bairros vai ficar completamente isolado? Não, nenhum bairro ao longo de todo o traçado do Rodonel é isolado. Nada é isolado. Legal. Jardim dos Cardosos, que é a situação mais delicada, acredito, né? A gente vai falar disso já já. Siqueira Bueno. Também. Monte Alto. Monte Alto próximo, não pega imóveis residenciais. Vila União, Sítio da Candinha. Vila União passa, Sítio da Candinha passa. Sítio da Candinha tombado pelo patrimônio histórico de Guarulhos. Sítio da Candinha. Cidade Soberana. Ok. Bom sucesso. Passa por áreas que comprometem a instalação de algumas indústrias. Bom sucesso passa. Então a gente vai ter que aprofundar. ou então áreas que seriam destinadas ao programa Minha Casa e Minha Vida. Santos Dumont, para a gente fechar aqui os bairros. Passa. E Jardim Lenise. Ok. Então gostaria que vocês tentassem explicar. Pode falar, Plínio, dos impactos exatamente que Rodonel vai causar passando nesses bairros. Se muitas famílias ainda vão ser desapropriadas. Como será feita essa desapropriação. A gente pode tratar disso com Hermes. Mas enfim, os impactos sociais, principalmente nesses bairros que você acha que são os mais preocupantes. É importante sempre destacar aquilo que eu falei no início. Ao longo das discussões sobre a construção do empreendimento em Guarulhos, o empreendimento foi sofrendo uma série de ajustes. Quando a Prefeitura encaminhou o documento inicial na audiência pública e depois um outro documento reiterando a posição dela, sobretudo nas questões sociais, um dos aspectos que a gente sempre chamou atenção era em relação ao traçado. Havia um entendimento que o traçado adotado, proposto, era um traçado que traria alguns impactos e a avaliação da Prefeitura é que esses impactos poderiam ser evitados ou minimizados. Por exemplo, o traçado inicial nós passávamos no meio dos Jardinos Cardosos. Então, só ali nos Jardinos Cardosos nós tínhamos um alto número de famílias que teriam que ser reassentadas. o traçado original ele na área da Candinha também a gente tinha uma série de problemas. No caso do Vila União ele passava bem no meio do Vila União. Então, a partir de uma série de conversas que foram feitas esses traçados também foram ajustados e foram reduzindo então o número de famílias diretamente afetadas. Hoje nós temos esse número de famílias afetadas com precisão? Na verdade é o seguinte o traçado do Rodanel quando o Plínio falou aqui no início da sua fala em relação ao licenciamento para o licenciamento do empreendimento foram feitos diversos estudos de traçado. Se não me falha a memória sete ou oito traçados foram estudados ao longo de toda a região norte da região metropolitana alguns traçados que a gente chama de traçado interno ao sul da Cantareira e outros traçados ao norte da Cantareira passando lá por Mairiporã naquela região de lá. Após a análise de todo esse traçado os estudos de impacto ambientais os estudos sociais os estudos geológicos enfim que são todas as interfaces que você tem que fazer nesses estudos para você poder elencar a melhor alternativa possível a alternativa aliás que cause o menor impacto socioeconômico a questão econômica também não pode deixar de dizer que ela também é importante então após esses estudos todos fomos fazendo um filtro ou seja e aí os estudos foram filtrando foram essas as razões pelas quais o traçado foi mudado que passaria por fora de Guarulhos e passou a passar por dentro foi escolhido a melhor alternativa que é a alternativa ao sul aqui da Cantareira a alternativa interna que a gente chama por isso que há o questionamento em relação à distância do Rodonel em relação ao centro de São Paulo e aí esse traçado foi escolhido uma vez definido esse traçado para o sul da Cantareira esse traçado foi levado ao licenciamento após o licenciamento a licença prévia obtida aí sim então a DERSA pôde efetivamente contratar os demais estudos que precisavam concluir que é em relação ao exato número de habitações que vão ser impactadas imóveis impactados não só imóveis vagos terrenos comerciais industriais e residenciais e também começaram as discussões com os municípios como o primeiro acabou de falar do grupo de trabalho que foi criado para que nós pudéssemos ajustar aí mais a miúde essa questão da implantação do empreendimento nesse ajuste de traçado foi por esse motivo que você vai fazendo ajustes em função da realidade que você vai encontrando pelo caminho em determinadas situações você pode até fazer alguns ajustes ou não mas hoje temos esse número de habitações afetadas de famílias afetadas aqui em Guarulhos estamos fazendo os cadastros mas já temos aqui na região de Guarulhos é em torno de 600 imóveis que vão ser atingidos agora me diz uma coisa Plínio você que é restaurador de urbanismo nós sabemos que Guarulhos tem muitas áreas ocupadas irregularmente as populares invasões e aí as pessoas constroem as suas casas mas não tem a escritura do terreno e aí fica difícil comprovar que você é dono dali onde você mora como é que se faz a desapropriação nesse caso então de uma pessoa que não é titular do terreno tem moradores temerosos de que por não ter essa titularidade não receberiam absolutamente nada de indenização ou não teriam para onde ir ou demoraria muito para se construir um novo conjunto habitacional para absorver essas pessoas sem casa como é que fica a situação dessas pessoas que não tem a titularidade do terreno não tem como comprovar mas que moram lá há muito tempo Leandro eu acho que você chamou a atenção por um aspecto muito importante quando nós falamos no início sobre as preocupações com o traçado era exatamente porque vale sempre lembrar as características da ocupação dessa área primeiro nós estamos falando de uma área de periferia de população de baixa renda e que do ponto de vista fundiário em regra em geral não possuem a titularidade então a prefeitura desde o início tinha chamado a atenção para que nós pudéssemos evitar ao máximo estar passando com o traçado do rodanel sobre essas áreas eu chamei a atenção para algumas áreas como exemplo mas vale lembrar um aspecto importante antes de responder a tua questão que também foi recomendado pela prefeitura quando da definição do traçado um deles era a possibilidade quer dizer estudar a possibilidade do traçado servir como uma barreira física entre as áreas que são urbanas e as áreas de preservação ou com outros tipos de atividades de menor impacto para que você evitasse novas ocupações exato isso nos permitiria entre outras coisas sempre que possível evitar esse crescimento esse espraiamento da cidade para áreas hoje com restrições ambientais então uma das recomendações feitas pela prefeitura por exemplo em relação ao recreio São Jorge era que o traçado ao invés de criar uma barreira física entre a comunidade a região do recreio São Jorge e continental e as demais áreas urbanas que o traçado pudesse abraçar o recreio São Jorge de tal forma que ele reconhecesse uma única mancha urbana dentro do perímetro urbano essa foi uma proposta apresentada pela prefeitura essa proposta também foi feita para o BAMBI nós desde o início entendíamos que a condição de um traçado o efeito Dutra você fazer um dique ali no meio essa barreira física entre outras coisas ela traria alguns prejuízos para a gestão do território para nós que administramos o território então também recomendamos que no BAMBI o traçado pudesse passar ao norte do BAMBI abraçando o BAMBI incorporando ele a mancha urbana e essas recomendações foram aceitas? então essas recomendações no caso no caso do recreio São Jorge nós esbarramos com alguns problemas ambientais não só o recreio São Jorge mas no BAMBI também as restrições ambientais elas acabaram pesando e os pareceres do IBAMA por exemplo foram contrários tudo isso que o presidente está colocando é importante salientar que cada ajuste de traçado desse implica em você ouvir os órgãos licenciadores novamente e no caso do Rodonel temos que ouvir o IBAMA que tem uma importante participação no licenciamento e esse ajuste de traçado proposto pela prefeitura que era muito salutar do ponto de vista de você conter a ocupação a expansão urbana mas também implicava em você ter um maior impacto ambiental em áreas sensíveis de vegetação bem definida bem formada naquela região ou seja implicava em você fazer muito mais desmatamento e isso o IBAMA abarrou então nós fizemos os ajustes que foram possíveis dentro dessa premissa ou seja levando-se em conta aos interesses municipais interesses sociais municipais mas também levando-se em consideração as questões dos impactos ambientais que aliás esse é o nosso papel ou seja todo o traçado ele foi ajustado em cima desses interesses contemporizando todos os interesses interesses sociais interesses públicos e interesses ambientais Perfeito Plínio para a gente chegar então na questão da desapropriação estávamos chegando na questão da desapropriação como é que a pessoa que não consegue comprovar lá a titularidade do seu terreno a posse vai receber alguma coisa vai ter indenização vai ser encaminhada para um conjunto habitacional como é que vai ficar a situação dessa pessoa eu acho que eu poderia responder então eu complemento a DERSA tem hoje uma grande preocupação está certo é um dos programas mais assim que a gente leva lá na DERSA realmente com muito cuidado que é a questão social quando você define um traçado desse uma das coisas que mais você sabe do impacto além do impacto ambiental é a questão do impacto na vida humana nos seres humanos nós estamos mexendo com pessoas que estão de certa forma radicadas nessa região 30, 40, 50 anos são regiões periféricas bastante sensíveis população geralmente por não ter condições de morar nos grandes centros acabam sendo empurradas por circunstâncias da vida a morar nas periferias e é nessas regiões mais frágeis que nós estamos passando então a preocupação da DERSA com o social é muito grande então a DERSA tem hoje dois sistemas dois departamentos duas gerências que cuidam da questão da remoção de pessoas e famílias a primeira é a desapropriação propriamente dita que é um departamento uma gerência de apropriação que faz as desapropriações para aqueles imóveis regulares imóveis matriculados imóveis com documentação em ordem que é feito de acordo com a lei civil ou seja o processo de desapropriação natural que é de avaliação do imóvel definição de valor de mercado e negociação com o proprietário para você indenizá-lo e ter a posse do seu bem do bem dele só para a gente entender as desapropriações são de inteira responsabilidade da DERSA da DERSA do governo do estado a DERSA conduz junto com o DR todas as desapropriações e o outro lado é a questão do reassentamento que nós chamamos lá na DERSA o reassentamento involuntário que são aquelas famílias aquelas pessoas que moram em áreas cuja elas não tem titularidade tá certo aí ou é áreas invadidas ao longo dos anos áreas públicas do próprio município ou de outros órgãos do estado ou da união que existem ou áreas que foram loteamentos clandestinos executados ao longo do tempo que as pessoas também não tem como comprovar a titularidade então para essas pessoas nós temos um programa que chama-se reassentamento que constitui no que? constitui de você encaminhar a essas famílias uma assistente social é feito um relatório social um cadastro social dessa família onde você consegue ali mapear e ter claro a realidade dessa família tá certo com todas as informações necessárias depois é feita uma avaliação da sua propriedade do seu imóvel da sua moradia vamos dizer assim tá certo é feita a avaliação daquela moradia que faz essa avaliação a Dersa tem uma empresa especializada contratada que faz essa avaliação com base em pesquisa de mercado pesquisa socioeconômica e eles chegam a esse valor daquela construção não estou falando do terreno porque o terreno não tem titularidade estou falando daquela moradia que eu vou dizer aquela construção e aí feito esse cadastro social e feito essa avaliação da moradia esse proprietário esse morador ele é chamado para uma negociação com a Dersa e aí a Dersa dá a ele algumas opções a primeira opção é receber aquele valor da sua propriedade em dinheiro na sua conta corrente e ele poder adquirir comprar com esse valor comprar uma outra propriedade um outro imóvel em outro lugar à vista se ele receberia esse valor à vista ou naqueles casos em que as avaliações são menores valores mais assim intermediários baixos a Dersa propõe e aí a gente incentiva inclusive que isso aconteça propõe a esse morador dá-lhe uma unidade habitacional a ser construída pelo CDHU aqui na região nós estamos em negociações com terrenos na região o Plínio tem acompanhado esse processo a prefeitura para que esse morador possa ser então realocado reassentado depois numa unidade habitacional construída pelo CDHU regular com matrícula e escritura na mão nesse período entre ele sair do imóvel dele e a unidade habitacional estar pronta ele vai para um aluguel que a gente chama de aluguel social custeado também pelo programa da Dersa depositado mensalmente na conta bancária desse cidadão qual o valor depositado? 480 reais que a gente tinha também falado do auxílio moradia aqui na cidade que era um valor parecido e eu questionei também aqui o vereador que participou que era o pastor Anistal do programa e o programa foi sobre habitação com o secretário Orlando Fantasini se o valor seria suficiente também para se pagar um aluguel aqui em Guarulhos mas a gente tem que fazer uma pequena pausa daqui a pouquinho a gente volta logo depois do intervalo para continuar falando dos impactos do Rodanel aqui em Guarulhos a gente volta já conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos no Telecentro Cidadão você pode acessar a internet enviar e receber e-mails fazer currículos acessar redes sociais e procurar emprego tudo com apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos no Telecentro cada pessoa pode utilizar o computador por até uma hora e imprimir 10 páginas a Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais o Telecentro funciona das 9 às 16h30 no Saguão da Câmara na rua João Gonçalves número 604 no centro de Guarulhos Câmara em Pauta de volta hoje falando sobre a construção do Rodoanel na cidade de Guarulhos o trecho norte a parte que passa aqui pela cidade e os impactos causados aqui para os moradores da cidade tanto na parte social como na parte ambiental recebo aqui Plínio Soares dos Santos gestor de urbanismo da Prefeitura e Hermes da Silva gerente de relações institucionais da Dersa Desenvolvimento Rodoviário Sociedade Anônima empresa responsável pela construção do Rodoanel falávamos no bloco anterior então sobre o impacto social e o Hermes explicou para a gente como essas famílias podem ser as que serão atingidas podem ser realocadas podem ser reassentadas ou receber as indenizações algo a acrescentar Plínio sim eu acho que é importante assim destacar que isso não é um processo simples o Hermes chamou a atenção para a complexidade disso é caso a caso o Hermes tem alguns desafios porque ele tem o tempo da engenharia mas ele tem que respeitar os temas que precisam ser atendidos e eu acho que o que é importante entender nesse processo primeiro uma das maiores preocupações da Prefeitura enquanto alguém que tem que zelar pelo interesse público pela população que tem que administrar o território é regras claras e justas segundo que esse planejamento seja um planejamento que se defina claramente os tempos dele e aí nesse sentido nós temos chamado a atenção do Estado para um aspecto que nos angustia que é por exemplo a indefinição quanto aos locais onde essas famílias vão ser reassentadas nós temos acompanhado as dificuldades da DERSA mas esse é um problema que precisa ser resolvido urgentemente porque os prazos das pessoas são urgentes na verdade essa dificuldade que o Plínio está se colocando é uma dificuldade inerente na verdade a DERSA porque é uma dificuldade na verdade que você acabou de colocar a questão de propriedade de imóveis aqui em Guarulhos hoje você tem uma tremenda dificuldade de encontrar imóveis regulares matriculados porque o CDHU e a DERSA não pode tirar esse cidadão que está numa situação irregular hoje num terreno irregular e assentá-lo num outro terreno irregular e o CDHU por legislação estadual ele não pode construir nenhuma unidade nenhum conjunto habitacional em terrenos que não sejam plenamente regulares então a dificuldade que se tem também aqui é encontrar áreas adequadas para esses novos empreendimentos regulares e é isso que nós temos debatido bastante temos tido uma importante participação da Prefeitura do Governo Municipal no sentido de nos auxiliar nesse processo de buscarmos essas áreas que sejam áreas regulares para que o CDHU possa desenvolver o projeto o projeto é fácil e rápido de se executar porém você tem que ter essas áreas regulares não dá para você fazer isso em áreas irregulares só para que a gente tranquilize então quem está assistindo ao programa e de repente se tiver algum membro dessas famílias assistindo alguém que vá levar informação para essas pessoas Dersa e Prefeitura Hermes e Plínio garantem que nenhuma família ou nenhum morador nessas condições que serão atingidos pelo Rodanel ficarão desamparados? Nenhum morador aliás Leandro esse empreendimento do Rodanel ele tem um componente importante nesse processo dos demais trechos que ele tem um financiamento internacional e existem regras muito rígidas para esse para esse atendimento para esse projeto para esse desenvolvimento desse projeto e na questão social muito mais ainda nenhuma família será deixará de ser atendida quer seja na indenização adequada e justa para o seu imóvel ou quer seja no reassentamento que nós vamos fazer evidentemente que é aquilo que o Plínio colocou trata-se de um processo complexo é um processo que você tem que trabalhar caso a caso família a família eu compreendo a angústia daquele cidadão porque eu estou há bastante tempo nesse processo aqui na derça à frente desse trabalho eu vejo nos olhos daquelas senhorinhas daqueles daqueles senhores pai de família angustiados porque eles construíram a sua casinha ali ano por ano tijolo por tijolo lajinha construída ao fim de semana com os amigos aquele chamado laje de fim de semana construir a sua moradia por mais simples que seja é a sua casinha é o seu é o seu lar o seu aconchego aí vem um empreendimento do governo e tira ele de lá realmente é realmente traumático esse processo mas nós estamos tratando caso a caso temos um grupo de pessoas da mais alta capacidade no campo fazendo esse trabalho com as centros sociais psicólogos que estão atuando permanentemente diuturnamente com essas famílias dando amparo dando orientação para que essas famílias para que esse esse processo se dê com o menor trauma possível sem trauma nenhum infelizmente não é possível mas nós estamos trabalhando com essa premissa de atender todo mundo com maior carinho com maior atenção e com justiça que foi um dos princípios que o Plínio acabou de colocar aqui qual a participação do município nessa questão Plínio? então prefeitura eu chamei a atenção para o início nós temos hoje um grupo de trabalho esse grupo de trabalho envolve vários setores vários especialistas da prefeitura não só no campo jurídico mas na área da habitação da assistência social e que tem acompanhado monitorado esse trabalho que está sendo realizado também pela equipe de gestão social da DESS agora é importante sempre destacar quando eu falo da complexidade desse processo porque um dos aspectos não basta definir para onde a família vai a gente tem que pensar em que condições ela vai o cadastro que foi realizado pela DESS traça uma radiografia o perfil as características dessa família do ponto de vista socioeconômico número de familiares agregados e nós precisamos estar atentos ao modelo ao padrão CDHU que venha dar conta dessa demanda e dessa necessidade nós temos famílias com 5, 6, 7, 8 filhos com 3, 4 animais enfim temos aquele que tinha uma pequena atividade econômica e desenvolvia na garagem no fundo da sua casa nós temos famílias com agricultura familiar e que dependem daquilo para sua subsistência então tudo isso tem que ser levado em conta e temos famílias que do ponto de vista cultural elas não estão dispostas até porque não vão se ambientar a morar num prédio num prédio CDHU então que outras alternativas podem ser oferecidas para isso então a prefeitura vem acompanhando isso esses movimentos que estão sendo feitos nós temos algumas outras preocupações que eu gostaria de salientar nesse aspecto e que precisam também ser registradas de respeito ainda algumas áreas que também estão indefinidas e que eventualmente vão envolver famílias que é o caso da chegada da alça do Rodoanel no aeroporto ali na região do Alô do Veloso então aí envolve uma conversa com a grua é porte envolve uma conversa com a dessa enfim então são questões que hoje nós temos acompanhado mas que para nós é muito importante que se tenha soluções a curto prazo para que nós possamos deixar a população tranquila tranquilizar a população esclarecê-la sempre que possível sobre de fato o que representa o Rodoanel e para concluir tem um outro aspecto que tem nos chamado muito a atenção em relação à implantação do Rodoanel o caso do Vila União por exemplo quando foi feito o ajuste do traçado na Vila União observou-se que ficaram algumas famílias remanescentes ao norte ao norte do traçado e essas famílias estão fora da área que foi objeto do decreto de utilidade pública quer dizer ficariam isoladas essas famílias ficariam isoladas não elas não ficariam isoladas na verdade porque nenhum imóvel nenhuma família fica isolada no empreendimento o empreendimento quando ele passa no território municipal ele corta muitas vias perpendiculares então aí você faz as realocações dessas vias com obras de arte ou por baixo ou por cima do rodanel o acesso permanece no caso da Vila União que o Pedro está colocando são um conjunto de pequenas chacras terrenos que estão alocados no alto da Vila União na parte mais alta da Vila União e que realmente é uma área inclusive ambiental que deve-se recuperar essa área o popular rabicho e aí a Prefeitura ponderou essa questão sobre a possibilidade de remoção dessas famílias e a Dersa prontamente a diretoria se reuniu e considerou essa possibilidade estamos fazendo o cadastro dessas famílias elas estão fora do eixo fora da faixa de domínio do empreendimento e está sendo considerado então a possibilidade real de remoção dessas famílias embora elas não queiram sair já o pessoal que esteve lá já eles se manifestaram contrários a sair mas eu acho que tem que prevalecer os interesses públicos os interesses ambientais e que enfim que vai se chegar num denominador com relação a aquelas famílias tem sido muito difícil a negociação entre o valor oferecido pela Dersa para determinado imóvel e o valor que o proprietário quer? Olha a negociação não é que tem sido difícil é que geralmente a expectativa das pessoas é uma e a realidade é outra as pessoas quando eu costumo dizer para as pessoas quando vão pagar quanto que vão pagar pelo imóvel meu amigo nós vamos pagar pelo imóvel o preço de mercado o preço justo aquilo que você pegaria se você fosse comercializar o seu imóvel no mercado imobiliário então quando se trata de uma desapropriação de um empreendimento desse vulto normalmente cria-se uma bolha ou seja o mercado acaba inflacionando um pouco esse processo por conta do volume de recursos que você vai ter destinado a essa situação montante então cria-se uma expectativa de valores um pouco além da realidade e quando você faz então essa avaliação com preço de mercado e preço justo às vezes não atinge essa expectativa então cria-se um pouco de impacto mas depois a pessoa conversando analisando vendo com calma essa negociação ela chega realmente ao consenso de que o imóvel que está sendo avaliado está sendo oferecido realmente é um valor justo perfeito vamos mudar um pouquinho o tema falar sobre o impacto ambiental a gente já está chegando ao final do bloco então vou abrir aqui o impacto ambiental para a gente concluir no último bloco do programa Plínio impactos ambientais aqui em Guarulhos 190 mil metros quadrados de mata atlântica desmatados 120 hectares de vegetação suprimida no total é um impacto bastante grande com certeza nós estamos atentos a isso preocupados com isso quando eu falei no início sobre as recomendações relacionadas ao método construtivo nós estamos falando exatamente de pensar em medidas para mitigar esse impacto porque não bastasse o grande número de supressão de mata de área verde nós temos esse grande volume de movimento de terra então assim o que é importante destacar nisso por exemplo o Hermes chamou atenção para algumas obras de arte para alguns pontos viadutos nesse caso a recomendação feita pela prefeitura era que sempre que possível pontos da engenharia pudesse substituir o corte aterro por alternativas de viadutos pontes túneis porque a nossa avaliação é que eles seriam de menor impacto do que o próprio corte aterro e nas conversas que foram feitas com a dessa por exemplo no trecho da Jardim dos Cardosos que era um trecho de corte profundo e passava no meio da comunidade foi revisto isso e ali foi adotado então a condição de um túnel com pouco mais de 300 metros então assim se avalia que o impacto hoje naquela região tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social com a redução de famílias já assentadas é um exemplo de que é possível a gente está avançando e melhorando os procedimentos em relação a isso outro aspecto em relação a questão ambiental é lembrar que por força de lei cabe ao empreendedor destinar um percentual de pelo menos meio por cento do valor total da obra para ser aplicado especificamente na compensação na mitigação nas áreas ambientais e a resolução CONAMA é clara nesse sentido então a prefeitura apresentou um plano de trabalho identificando recomendando algumas unidades de conservação dentre elas o parque da Candinha a reserva Burle Marx a estação ecológica do tanque grande enfim algumas unidades de conservação localizadas no município para que esses recursos possam ser aplicados na implantação desses parques ok vou pedir uma licença para você só mas daqui a pouquinho a gente vai voltar depois do intervalo vai concluir então a questão sobre o impacto ambiental e encaminhar ao final do programa com outros impactos possíveis que podem ser causados ainda na cidade e aí uma questãozinha polêmica que eu quero fazer para vocês antes de encerrar o Câmara em Pauta é o tempo de você beber uma aguinha a gente volta já Guarulhos tem 34 vereadores que formam a Câmara Municipal o papel da Câmara é manter as leis em sintonia com o mundo e com os interesses da sociedade o que se faz com a mudança e criação de leis os vereadores propõem discutem e votam projetos de lei eles também discutem e votam o orçamento municipal proposto pelo prefeito e depois fiscalizam a execução orçamentária e a prestação de contas anual do prefeito os vereadores são eleitos pelo sistema de voto proporcional o seu voto vai primeiro para o partido e depois para o vereador em que você votou também é possível votar apenas no partido dependendo do número de votos o partido consegue um certo número de cadeiras na Câmara e os candidatos do partido que conseguirem maior votação individual serão eleitos Câmara em Pauta de volta se você não participou com a gente aproveite e participe tema de hoje Rodoanel você pode também mandar o seu e-mail para câmaraempauta arroba camaraguarulhos ponto sp ponto gov ponto br sugerir o tema que você gostaria de ver debatido aqui pela nossa mesa redonda Rodoanel o que eu disse hoje a gente recebe aqui Plínio Soares do Santos gestor de urbanismo da prefeitura e Hermes da Silva gerente de relações institucionais da DERSA desenvolvimento rodoviária sociedade anônima a empresa responsável pela construção do Rodoanel falamos no segmento anterior sobre o impacto ambiental na cidade de Guarulhos o Plínio deu aí uma introdução você queria complementar né Hermes gostaria assim Leandro o seguinte o Rodoanel houve uma grande preocupação como eu disse no início durante o licenciamento e a elaboração do EARIMA com relação aos impactos ambientais então a premissa do Rodoanel já desde o primeiro trecho que é o trecho oeste é não há aterros ou seja todo o empreendimento é feito por obras de arte onde você corta o morro o talude que você precisa passar com o empreendimento e essa terra esse material é levado para botaforas licenciados que geralmente são áreas degradadas na própria região e que são colocadas depositadas esse material depois essa área ela é preparada e volta a ter uma vegetação normal e há lugares para esse depósito em Guarulhos? há bastante lugares ainda na região metropolitana que tem bastante lugares geralmente são locais de extração de areia enfim áreas degradadas que nós temos inclusive em Guarulhos temos várias então é feito por obras de arte com viadutos e pontes ao longo de todo o traçado da rodovia com relação a área de preservação ambiental o Rodoanel Trecho Norte não impacta nenhum metro quadrado da reserva da Cantareira ou seja em toda a área da reserva da Cantareira que vem desde a zona sul de São Paulo até Guarulhos o Rodoanel desvia quando pega a região da Serra passa por túneis os túneis na região da zona norte de São Paulo justamente são por conta desse processo de passar por baixo da Serra da Cantareira e aqui em Guarulhos também ele não não pega nenhum metro quadrado da área de preservação permanente da Serra da Cantareira evidentemente que não tem como você fazer um empreendimento desse porte sem você ter uma supressão vegetal por isso que o Plínio colocou e o órgão licenciador então determinou uma compensação por conta desse impacto ambiental que o empreendimento vai causar a DERSA já depositou está depositada na Câmara de Compensação Ambiental do Estado de São Paulo o recurso destinado ao 0,5% do valor do empreendimento para que a Câmara de Compensação então defina em que locais em que áreas serão feitas e quais serão as compensações que derão certo hoje esse valor é da ordem rapaz você me pegou agora não tem esse valor aqui a obra está orçada em 6 bilhões 6 bilhões de reais é um dinheiro bastante considerável além do que a DERSA irá fazer promover o plantio compensatório por conta da supressão vegetal que vai ser feita ao longo do empreendimento essa é uma questão importante porque lemos aqui nos jornais da cidade tem saído muito aqui nos jornais da cidade que Guarulhos não tem essas áreas disponíveis para fazer esse replantio aqui procede? procede na verdade o problema de plantio compensatório nós temos que plantar replantar ou seja espécimes nativas da Mata Atlântica ou das diversas espécimes em áreas degradadas essas áreas são áreas municipais os municípios em geral no caso de Guarulhos não tem áreas suficientes para esse total de plantio então a partir daí você lança a mão do banco de áreas de compensação da Secretaria do Meio Ambiente do Estado que vai definindo conosco em conjunto com o município aonde deve ser feito esse plantio compensatório eu vi recentemente uma proposta do Executivo Municipal para que houvesse a compra de áreas isso não está ainda definido não temos ainda uma decisão interna mas está sendo conversado e analisado no âmbito do Governo do Estado porque eu não sei como você vê Plínio mas eu acredito que seria um prejuízo se essas plantas se essas árvores não fossem replantadas aqui principalmente porque a Prefeitura tem o programa Ilhas Verdes que plantou mais de 90 mil árvores tentando combater as ilhas de calor de Guarulhos então acredito que seria um prejuízo se não houvesse esse replantio aqui sim há um esforço hoje grande do poder público junto ao Estado junto à Câmara de Compensação que o Hermes lembrou que é o órgão que dá o parecer técnico para subsidiar a tomada de decisão quanto à aplicação desses recursos e aí é sempre bom lembrar nós temos pouco mais da metade ou cerca da metade do traçado total do Rodoanel Trecho Norte e nós entendemos que até pela as características ambientais do município pelos impactos aqui provocados nada mais justo que seja respeitado esses percentuais quando da destinação dos recursos nós tivemos alguns casos especialmente no Trecho Sul em que nós percebemos um certo desequilíbrio na aplicação desses recursos nós estamos tomando alguns cuidados para que possamos garantir que os recursos provenientes da compensação ambiental possam de fato ser aplicados aqui no município e aí chamar a atenção que seriam só para a gente esclarecer fiz a conta que 30 milhões da ordem de 30 milhões de reais tomando por base que a obra esteja orçada em 6 bilhões de reais pois não então aí é importante chamar a atenção o Hermes destacou os bota-foras como alternativa para fazer o controle em relação às obras de engenharia é sempre importante lembrar que a implantação de um bota-fora no município muito embora do ponto de vista da existência de áreas degradadas ele esteja correto hoje nós estamos avaliando algumas propostas encaminhadas pela dessa mas nós precisamos entender do ponto de vista da engenharia como funciona o canteiro de obras e o bota-foras e o translado e o transporte dessa carga pesada e de vinda nós estamos falando de dezenas centenas de caminhões que vão e voltam levando essa carga em geral por vias locais de periferia algumas com pouca infraestrutura então o que a prefeitura tem feito hoje a dessa apresentou um plano de mobilidade um plano de tráfego dessa carga pesada a prefeitura tem avaliado esse plano em geral temos priorizado as áreas em torno de 2,5 km a 3 km do local da obra e aí há preocupações não só com a fluidez do trânsito mas também com a infraestrutura a capacidade daquelas vias suportarem cargas dessa natureza e as próprias casas enfim então esses cuidados a gente tem avaliado e obviamente eu estou peguei esse gancho para falar sobre outras compensações que precisam ser também garantidas quando a implantação do empreendimento nós citamos aqui a compensação do 0,5% mas essa é carimbada ela tem destino certo agora nós precisamos avaliar uma série de outros impactos que são provocados no meio urbano e pensar de que forma a gente estabelece mitiga esses impactos reduz esses impactos vamos entender a mitigação aquele impacto que pode ser reduzido minimizado a compensação é o impacto que você tirou você desmatou abriu um morro tirou o repouso você vai ter que fazer uma compensação a mitigação é a atenuação é a atenuação exatamente então a prefeitura hoje vem discutindo com a dessa que impactos são esses tentando mensurar esses impactos sempre que possível com vistas a poder definir o que a gente está chamando de um documento que no início seria um protocolo de intenções mas que vai gerar um convênio com direitos e obrigações com prazos com valores enfim dos compromissos que a dessa deverá assumir não só previamente mas também ao longo da realização da obra e aí para concluir destacar alguns deles por exemplo o traçado atual ele ainda traz algumas interferências em equipamentos públicos e comunitários por exemplo nós temos uma escola que está no meio do traçado na escola municipal nós tínhamos algumas estações de tratamento de esgotos que também estavam ou dentro da área diretamente afetada do traçado ou próximo então vários ajustes foram feitos no traçado com vistas a evitar interferências diretas no caso da escola não foi possível fazer isso então o que nós estamos fazendo hoje é buscar construir a dessa a dessa vai construir uma escola nova escola nazira já estamos com o projeto concluindo hoje na verdade o projeto e segunda-feira já sai de tal da construção da nova escola nova escola terá de ser construída para entregar a comunidade no primeiro dia letivo do ano que vem os alunos já vão para a escola nova uma escola nova moderna padrão FDE e prefeitura em conjunto o projeto definitivo definido junto com a prefeitura estamos em sintonia porque era a pergunta que eu ia fazer na sequência então para a gente já encaminhar o final do programa está faltando um pouquinho tempo eu queria colocar uma última questão para vocês aí pode começar pelo Hermes já está com a palavra mesmo esse modelo do Rodoanel rodoviarista como disse o Plínio aqui no começo é bastante oneroso é a principal obra viária do país hoje é a maior do país hoje e foi feita com o grande objetivo de se tirar caminhões também dessas rotas que passam pelas cidades e aliviar o trânsito resolve o problema essa é a pergunta número 1 e por que não se investe tanto em rodovias para o transporte de mercadorias e também de pessoas primeiro o Rodoanel a concepção dele como eu disse no início aqui da nossa bate-papo a concepção do Rodoanel foi exatamente essa de remover do núcleo da região metropolitana dos municípios que acompanham a região metropolitana o tráfego de passagem que são os grandes caminhões tráfego que vem de norte-sul sul-norte-leste-oeste que cruzam a nossa região em função da chegada das rodovias que passam por aqui então o Rodoanel nesse aspecto resolve os estudos mostram que nós teremos realmente uma solução muito satisfatória principalmente aqui falando de Guarulhos na Dutra que é os caminhões que vem do norte via Rio de Janeiro pela Dutra e chegam passam por Guarulhos e como vocês sabem muitas vezes quando há congestionamentos aqui na Dutra é muito comum caminhões se desviarem por ruas e avenidas dentro da cidade causando grandes transtornos à cidade de Guarulhos então vai resolver sim quando o Rodoanel Norte estiver pronto esse tráfego todo deixará de circular por esse trecho da rodovia Dutra pela marginal Tietê em direção a Castelo Branco Raposo Tavares o Régio Bittencourt por exemplo caminhões que vão para o sul nós temos caminhões que vem do norte do país Pernambuco Bahia passam por São Paulo em direção ao sul e sequer tomam um cafezinho o motorista sequer para aqui para tomar um cafezinho não deixam um real de louco para nós aqui ou seja ele passa aqui e ele tem que passar porque é o caminho dele mas só que criam grandes congestionamentos um caminhão desse acidentado da marginal Tietê para a Dutra até praticamente São José dos Campos muitas vezes e a Ayrton Senna também então resolve sim o Rodoanel tem esse objetivo de alocar esse tráfego de passagem tirar esse tráfego de passagem do centro da região metropolitana do ponto de vista a outra pergunta foi de porque não se investe em ferrovia o Estado agora o Estado a União aliás eu não citei no início aqui da minha conversa o empreendimento Rodoanel tem a participação da União com recursos do Governo Federal do Tesouro do Estado e do financiamento internacional há agora um planejamento no Estado de São Paulo evidentemente o Plínio tem razão desde a década de 70 para cá no país como um todo a indústria automobilística realmente se desenvolveu de tal forma que as prioridades de investimento foram para o modo rodoviarista mas agora há um um trabalho um planejamento muito intenso dos governos federal estadual no sentido de ao longo dos próximos anos você diminuir esse processo rodoviarista e investir mais em ferrovia haja visto que está tendo uma discussão agora que é a pauta sobre a questão do ferroanel que deverá passar também para o Guarulhos isso está sendo discutido a DERS está acompanhando isso também esse processo então nos próximos 10, 15, 20 anos até 2020 20, 20, 30 nós teremos uma diminuição da porcentagem de investimentos em vias rodoviárias e uma porcentagem maior em ferrovias quer seja de carga e quer seja de transporte público que é fundamental metrô trens para que você possa dar melhor mobilidade a essa nossa população perfeito torcemos para isso Plínio para a gente concluir então a mesma questão brevemente é importante destacar Leandro que a prefeitura sempre se manifestou favorável ao empreendimento essa é uma questão chamando atenção para os cuidados necessários enfim entende que é um projeto estratégico e nós precisamos entender que muito embora ele seja um projeto estratégico que venha atender a região metropolitana existe ainda um óbice nós temos ainda alguns entraves na conversa com o Estado a respeito da implantação do empreendimento o principal deles diz respeito ao acesso ao município hoje os dois acessos aqui na região de Guarulhos um na Dutra e o outro em São Paulo o da Dutra está em Arujá o acesso da Fernão Dias está em São Paulo e nós temos um acesso único exclusivo para o aeroporto então o que a prefeitura tem defendido é a necessidade de se pensar uma alternativa de acesso do Rodoanel para a nossa cidade e aí não precisa lembrar muito nós temos características do ponto de vista de atividades econômicas de atividade logística nós temos o aeroporto entre outras atividades econômicas que nos legitimam que nos dão autoridade reconhecimento de ter um acesso também para a cidade então essa é uma discussão que já reiteradamente tem sido encaminhada a dessa nós estamos em tratativas com vistas a buscar uma solução para isso e concluir lembrando nós citamos o Rodoanel é sempre bom lembrar que Guarulhos vem passando por um processo intenso de transformações realizamos semana passada a conferência das cidades tivemos a oportunidade de discutir uma série de projetos estratégicos que estão sendo implantados ou em vias de serem implantados a nossa cidade com interferência regional e que tem um efeito tem uma sinergia então hoje o grande desafio nosso é entender o Rodoanel dentro do contexto do Ferroanel da Jaco Pêssego do Trem enfim do VLT e outros sistemas de transporte e também do plano diretor que será a debate do nosso Câmara em Pauta em breve Plínio obrigado pela participação aqui no Câmara em Pauta muito obrigado pode ser eu agradeço a oportunidade que nos foi concedida e nos colocamos à disposição em nome da Secretaria de Desenvolvimento Urbano para podermos estar aqui tecendo os esclarecimentos necessários sobre os temas com certeza muito obrigado obrigado Hermes por ter vindo aqui a Câmara em Pauta nós aqui agradecemos agradeço aqui em nome lá do nosso presidente da Dersa o Laúris Casagrande Lourenço nosso secretário de transportes Saulo de Castro a participação convite para a participação nesse importante assunto aqui na Câmara em Pauta agradecer a participação do Poder Público Municipal na pessoa do Plínio e todo o corpo técnico da Prefeitura que tem atuado conosco aí permanentemente agradecer o Legislativo Municipal também que prontamente tem nos atendido tivemos aqui oportunidades já de debater essa questão aqui no plenário dessa Câmara com o Meio Ambiente com a Comissão de Meio Ambiente Municipal que tem sido muito produtivo que eu acho que quando você faz um empreendimento desse porte tem que ter realmente o apoio e a participação de toda a sociedade para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e justa eu acho que isso é o mais importante de tudo ok, muito obrigado para você os recados finais lembre-se não conseguiu ver o Câmara em Pauta inédito não tem problema acesse camaraguarulhos.sp.gov.br desça um pouquinho a página na parte esquerda clique em TV Câmara lá você encontra todos os programas anteriores tanto aqui Câmara em Pauta como o Jornal da Câmara e o programa Nossos Vereadores na televisão toda sexta 15 para as 2 da tarde nos canais 7 Digital 98 Analógico da NET operadora de TV por assinatura muito obrigado pelo carinho da audiência nos vemos numa próxima oportunidade aqui na TV Câmara Guarulhos o canal da cidadania Câmara Guarulhos Câmara Guarulhos Câmara Guarulhos O Câmara Guarulhos ân no B A A A A puppa